Oi gente, tudo bom com vocês? Começa que vocês amam um item grátis, eu vim mostrar pra vocês o item que acabou de lançar aqui, gente Então bora lá, pra vocês verem Bom, você primeiramente vai precisar, gente, esse vídeo tá bem curtinho, mas eu mesmo assim tô postando ele, espero que vocês gostem, né? Porque, gente, não tem muita coisa pra falar nesse vídeo Vocês vêm nesse presentinho e clicam nesse negocinho aqui e pronto, gente E também, gente, eu tenho outro item grátis pra mostrar pra vocês, tá bom? Nesse jogo ainda Você clica em promo codes e clica 30... Gente, eu ainda tenho outro, tá? Nesse jogo também 30k likes, coloca em submit e eu já usei, né, gente, mas tudo bem Que você vai ganhar um cabelo, gente, eu não sei se vocês vão ganhar mais que um cabelo, porque eu não ganhei um cabelo Então eu não sei se vocês vão ganhar mais de um cabelo Mas eu não ganhei, gente, não sei porquê, mas enfim Nesse vídeo, gente, não tem muita coisa pra dizer, só vim mostrar esses dois itens grátis mesmo Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado Tchau! Tchau!